Boa tarde a todos, devotos de Nossa Senhora. Mais uma vez eu venho aqui, neste local, né? Mostrar pra vocês a chegada aqui da Aparecida. Aqui nós temos a Rotary Club, a Aparecida tem Rotary Club, Casa Amizade Aparecida, né? E nós temos também o Santuário Nacional. A Casa Amizade, aonde nós nos encontramos, os devotos se encontram aqui. Aqui ponto de encontro, ponto final, né gente? Ponto final, você vem da sua cidade, vem aqui até a Casa Amizade, o Santuário Nacional. Aqui é o ponto final, você vem aqui, em Aparecida do Norte, Casa de Bênção, Casa de Amor, aonde os irmãos se encontram. Milhares e milhares de devotos vêm até aqui, de vários lugares do Brasil. O que é mais que isso? O que é coisa mais linda que isso? É um povão que vem pra cá, de muitos, vem de mais longe. Vem aqui, se hospede em hotéis, pra ficar mais tempo, pra conhecer melhor a cidade. É bom demais dar conta ter vocês aqui, fazendo sua visita, pagando sua penitência, conhecendo os pontos turísticos de Aparecida. São bastante, né? Um dia só, você não consegue visitar tudo. Vou dizer pra vocês lá nesse vídeo aqui, vocês que não querem ir, descer até a cidade do Romero, a pé até lá, tem táxi. Tem táxi aqui, do lado ali do centro de apoio, gente. É 20 reais que o cara cobra, né? O táxi cobra, pra descer com vocês até lá embaixo. Eu não sei se é por individual, se é por pessoas, se é cota fechada. Aí vocês combinam na hora ali, pra levar vocês até a cidade do Romero, e depois vocês voltarem, né? É gostoso demais. É pertinho, né? Dá pra ir a pé. Tem que ser essas mesmas, mas muitas pessoas, a vez tem problema, né? É debilitado, não aguenta andar uma distância meio grande, né, gente? Aí depende de condução. O Morro Cruzeiro, mesma coisa. O Morro Cruzeiro é mais puxado. O castigo é maior pra subir e sair daqui da Basílica e ir a pé até o Morro Cruzeiro. É um tempinho bom, é uma caminhada boa, mas dá pra fazer também. E também queria dizer pra vocês, a cidade, você vai pela passarela, você desce, vai chegando na Basílica Velha, desce na ladeira Monte Carmelo, entra na feira e volta pra Basílica. É assim, gente. Funciona, beleza? É assim que funciona. Fica bom demais da conta, faz movimento na cidade inteira. E tem vídeo meu aí que eu coloquei, descendo lá do Morro Cruzeiro, indo até a Basílica Velha. A cidade não oferece boas calçadas para os visitantes. Esse é um ponto negativo de Aparecida, né? É um ponto negativo. O prefeito, os prefeitos vão culpar tudo o problema que tem na cidade aqui pra esse prefeito atual. Nós não devemos fazer isso. É injustiça. Mas que os prefeitos deveriam olhar melhor, com cuidado, nas calçadas, as calçadas na cidade, para os nossos irmãos trafegarem, andarem pelas calçadas, né? Você vê calçadas muito ruins. Ruim, ruim eu dizer a verdade, que é pouco, é péssima. A cidade também, o asfalto, a cidade cheia de buraco, tá? Só vimos uma vez a cidade bem arrumadinha na época do Papa. Quando é a época do Papa, vem e eles arrumam toda a cidade, fica linda, linda, boa de andar, né? Depois vai com o tempo, vai sendo danificado. Aí o prefeito não consegue acompanhar os cuidados, né? Porque aquele sistema, gente, de tapa-buraco, fazer um buraco, colocar um pouco de asfalto naquele local, que nem esse aqui, gente, tá aqui, ó. Vai criar um problema. Vai criar problema. Porque vai ficar aqui pelote, né? Fica com bastante soco. Entendeu? É isso que o baiano quer dizer aqui, que tá faltando cuidado. Essa rodovia que desce aqui, a Getúlio Vargas, é federal. Esse aqui é do interesse do governo, do estado, do federal, do presidente, pra cuidar. Ela tem seis quilômetros, ou é sete, de dar a volta no Brasil, que sai na duta do outro lado. O que nós temos aqui bastante nesse caminho aqui é radar. Tem uns oito radars, cada um quilômetro um radar. É difícil andar aqui, você tem que tomar muito cuidado. É radar baixo de 30, 40 por hora. Tem que tomar bastante cuidado pra você não distrair e levar a multa pra sua casa. São oito radares, você sai... Quando você sai de um, já sai em cima de outro, de outro, de outro, até chegar ao final da rodovia. Sair na duta de novo, no final dela. É difícil, né? Então, a gente tá falando um pouco demais, mas eu peço pra vocês aí que a gente tá aqui sempre mandando vídeo. E aqueles que não é inscrito, ajudem a gente com sua inscrição. E a gente vai assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Aí, comente aí sobre o que eu tô falando, o que vocês acham. Então, vamos falar aqui, quem sabe que uma hora pra outra o povo, os governantes vêm aqui dar uma ajeitada nessa rodovia, né? Porque isso aqui é serviço do presidente, é rodovia federal. O município não pode mexer, eu acho, né? Não sei, né? Uma hora vou conversar com o prefeito sobre isso aí. Vamos ver quem vai falar. Vamos ver que resposta vai dar pra mim. Vamos ver o que eu vou escutar dele, beleza? Então, com a benção da mãezinha querida, essa tarde, dia 22. E até o próximo vídeo. Tchau, galera. Fui, fique com Deus amado. Tchau, fui.